É, pra mim tem que dizer como que começou, eu tenho que retornar um pouquinho, bem no início do Cicredi, da história do Cicredi. A gente não sabia bem o que que era, mas a gente foi pegando o fio da ameada, fomos associando, o povo sempre era sabiado, mas e daí? Põe o meu dinheiro lá, não tem talão de cheque, como é que eu vou tirar? Eu peguei e mandei fazer, nesse tempo era só eu. O funcionário, depois entrou o João, o João que hoje é vice-presidente, meu compadre, e ele me ajudou muito. A partir daquele momento que eu aceitei, daí a gente começou a conhecer, e depois a gente foi acostumando com aquela vida dos cooperados que tinham lá. Começou assim, daí mudar do banquinho da cooperativa, pra um banco já da cooperativa. E a gente viu que o cooperativismo em si, ele é extremamente importante, ele tem muito o que agregar, ele tem muito o que ajudar. Em qualquer lugar, onde você está, ele pode contribuir muito com a sociedade. As Crédito Centro-Sul, né, tem a sua história, né, enraizada aqui no município de Puglidentópolis, né, porém ela tem toda uma expansão aí regional, né, ganhando até novas fronteiras em outros estados, né. Muitos que confessavam que quando eles estavam vindo, eles diziam, onde que nós estamos se enfiando, né, digo, vai vir isso aqui, vai levar nós pro barco, eles não confiavam. Nós tínhamos ideias, nós tínhamos opiniões, nós tínhamos muitos argumentos, assim, que nos levavam a acreditar que era possível, sim, transformar uma regional tímida, né, com poucos associados, poucos recursos. Eu nunca pensei na minha vida que nós íamos ter uma agência no Guamiranga, agora estamos no Rio de Janeiro. O cooperativismo de crédito, como um todo, ele precisa estar vinculado em todo município onde você está ali, ele tem que estar ali, ele tem que ter a sua marca, ele tem que ter a sua presença. Então, ele faz parte da minha vida por vários meios. Primeiro, eu acredito pelos valores, a forma com que a gente é atendido. É interessante como a gente vê que a Cicred se preocupa com a sociedade, porque todo ano a gente vê que os colaboradores se reúnem e fazem ações sociais. E isso, querendo ou não, assim, a gente fica satisfeito de ver que a gente está trabalhando com uma cooperativa que se preocupa com a sociedade, não só com os resultados da agência, né, mas se preocupa com a sociedade onde ela está inserida. Você acaba tendo acesso a essa transparência, questão que outras instituições não passam, né. São pessoas que são mais conhecidas, da qual a gente é sócio também, né, da empresa, porque é uma cooperativa, né, e você tem mais facilidade de estar conversando com eles, né. O Cicred ajuda a crescer o campo e a cidade. Meu pai é associado, eu me associei agora, já associei dois filhos meus. Tem que dar continuidade na nossa cooperativa, né. Os diferenciais do Cicred hoje é, principalmente, o atendimento que os funcionários têm com o público. Eu convido para que participem, para que cheguem, para que conheçam a instituição, o trabalho que eles fazem aqui, que realmente ser cliente, Cicred, é ser diferenciado. Não há paredes, não há tramelas, não há trancas entre nós e vocês. De conversar com as pessoas, né, do relacionamento, de valorizar as pessoas, né. Nós simplesmente fomos e estamos sendo o que nós somos, né. É uma honra enorme, né, dizer que eu fiz parte do início, não ao fim, né, até os 35 anos, né. E o fim não vai ter fim, né. O Cicred será do tamanho que as comunidades quiserem, ou do tamanho que o associado quiser. Então, quanto mais as pessoas movimentarem, maior será o Cicred. O Cicred será impressionante quando ele cresceu. E a gente vê uma aceitação muito grande, né, do que é o Cicred, né. Então, não precisa reinventar o cooperativismo, né. Basta ser cooperativismo, né. A gente trabalhava por amor, por trabalhar para ver o que ia dar. E deu. E eu me sinto bem de ter servido esse Cicred. E eu acho que a história, a história por si só, ela tem mostrado ali que... Eu acho que tudo o que a gente sonhou, né, João, não sei se a gente conseguiu realizar tudo, né. Talvez não, mas assim, eu sei que a gente conseguiu realizar muitas coisas. Eu acho que o Cicred é o todo. O que é isso?